Pegue o molde da Jasmine que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e passe para uma cartolina turquesa Com várias folhas de seda nós vamos fazer uma flor É só você ir dobrando de um lado depois para o outro fazendo uma sanfona e amarrar no meio com uma cordinha Depois vocês cortem as pontas fazendo uma meia lua e vai puxando com calma e delicadeza cada folha para cima até formar uma flor Cole a Jasmine no centro dessa flor Vamos precisar de um balão chinês pequeno Na imagem ele parece grande mas ele é bem pequenininho E aí é só vocês colarem a flor com a Jasmine em cima desse balão chinês Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau 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 Tchau